E aí rapaziada do YouTube, eu tô aqui no Júlio Guinho Motos Brasil, aí tô com a minha 150 ou 125 sei lá que motocast, CG fan aí, é... o bodezinho né, sem placa, sem retrovisor, com o escapamento cortado ali, fazendo um barulhinho, mas começou o vídeo que eu tô mandando um salve pra rapaziada aí mano, um salve então pro Aqiel Akab, pro Nick13, pro VTR Filmes, pro Silva Droid, pro Herbert Thomas, pro Brian Clash e pro Matheus Pereira mano, hoje o salve veio recheado mano, então um salve pra todo mundo aí, tá ligado? E se você quiser seu salve, é só pedir aí nos comentários que eu vou tá mandando logo menos, tamo junto! Então rapaziada, hoje eu tô aqui pra pegar a XRE mano, eu tava pensando em pegar aquela Phaser 250 lá, sei lá, acho que é a 250, o barulho dela tá da hora, eu gostei, mas assim, não sei se é uma moto que vocês curtem também né, XRE eu sei que vocês curtem aí pra caralho, tá ligado? Então aí mano, eu vou tá pegando a XRE velho, vocês podem ver aí mano, falta bem pouquinho pra ela, o celular é 6,5, eu tô aqui com 6,440, então bora, vamos, então deixa eu mudar aqui mano, eu tava jogando aqui de outro jeito mano, tava jogando inclinação do celular mano, é muito mais fácil, cê é louco, depois que eu, depois que eu aprendi isso aqui mano, o bagulho, ó, você joga o celular pra cá, joga pra lá, o bagulho fica, o bagulho fica muito melhor mano, dá um grauzinho ó, ó cortado, ó cortado rapaziada, sei lá, eu tô, eita, vamos cair, nossa, deslizou muito, carai tio, deslizou, mas tá bonito, tá bonito, se liga, deixa eu controlar aqui, ó, 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 ó o grauzinho mano, cê é louco, ficou da hora, ficou da hora, vamos trampar hoje de moto táxi, depois Quando a gente entrega umas pizzas Logo menos a gente vai tacar umas testes de ZRI Vamos pegar um cliente ali Um passageiro A inclinação parece que agora tá bem mais Coisada, mano Tá mais Doer o que eu tô Opa, opa, aqui, aqui Calma aí Então bora fazer essa entreguinha aí Como de ler, né Passou um busão Eu acho que não é longe não Eu acho, né Se passar muito rápido na lombada Não é Sky, mano Opa Creio que é no final dessa rua aqui, mano Não, né, não, na próxima Vixe, passou Bem aqui do lado e eu não vi Bora, bora 6 e 900, rapaziada Já dá pra nós pegar uma XRE aí Vamos montar lá Indo na garagem Menu A XREzinha, mano Pra dar um grau com ela Deve ser da hora aqui, hein, mano A cortada eu não sei se vai ser da hora Vamos ver como é que vai ser, né Porque 300 cor no corte É feio Feio que dói Bora, rapaziada Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora pro bar Garagem Não mostra anúncio aí Porque agora eu tô com a internet desligada Rapaziada, hoje Ontem eu soltei vídeo tarde Porque eu tive que levar uns documentos ali Acabou dando errado também Aí Hoje eu vou ter que ir em outro canto Mas é perto de casa Então é rapidão pra eu chegar em casa E postar vídeo Fechou? Aqui Eu queria pegar essa aqui, né, mano Mas aí, mano Tá chavada O bagulho tá bonito Tá da hora Tá bacana Mas vamos prosseguir Vamos sonhar mais alto, né Ó, tem a Fazer 250 aqui, né Essa aqui eu tenho certeza que é uma Fazer, hein Temos aqui a 300 normal Baixinho, né E temos aqui a XRE, mano Ó, o bagulho tá na chave Tá sem placa Sem retrovisor O barulhinho até Tá, tá, é Não tá aquelas coisas Vamos ver qual é a próxima Nossa Essa aqui que parece a Ó o ronco dessa porra E parece uma Esqueci agora Uma Falcon Mas vamos comprar uma XRE Estouro Vou até tirar um Vou até tirar um Prodiscunha aqui já Rapaziada Usando ela Calma aí Aí Pegou? Não, pegou de frente Tenta pegar de lado Acho que agora foi Foi ou não foi? Depois eu tiro o print Deixa eu me adiantar aqui Vamos dar já um jet com ela Vamos trampar na pizzaria Agora depois nós entregamos as pessoas Depois ela vai pro mototáxi Bora, 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 bora Carrega, carrega, carrega Rapaziada, desculpa aí se o áudio buga, mano É porque não dá interferência do jogo Com o programa que eu gravo, mano Não sei o que que dá direitinho Dá uma bugada E o áudio fica um cu Às vezes parece que eu falei duas vezes a mesma coisa Às vezes eu falei mesmo Mas às vezes buga mesmo Eita Nossa, isso aí tá chato Vamos ver aqui Vamos ver É É Nossa, o bagulho voltou pro normal Inclinação Aí Aí Vamos ver como é que tá o ronco da Não tá aquelas coisas assim Mas tá da hora, hein, mano Pra andar, ó Ela andando tá da hora Deixa eu aumentar aqui E o grau Ô, louco Opa A pizzaria ali, ó A pizzaria, sei lá Marmitex Grauzinho Fica a chave, ó Vamos trocar as câmeras aqui pra ver Como é que é Vamos primeiro pegar a entrega ali, mano Pneu afundando no chão Tá feio De resto De resto Vou tirar um print aqui Assim, ó Algumas pessoas pediu pra eu gravar em primeira pessoa, mano Mas eu acho Mas agora com inclinação Não sei, né Esse bagulinho aqui Ó, o bagulho Ó, o bagulho O painel digital, mano Isso eu curti, hein Se bem que o pessoal do XR tá da hora, hein Ih Ó Vou entregar essa aqui em primeira pessoa Ó Ó, pô O bagulho da polícia ali Vamos pra cá, cara Tem que nós passar com esse bode aqui Vão prender nós Moto comprado em leilão é osso Buzina Buzina acho que de todas as motos são iguais aqui Curti, mano Curti demais Vamos dar um grão em primeira pessoa Ha, ha, ha Que brisa, tio Vamos fazer uma volta aqui Porque a entrega é a nossa Aqui, ó Mano, muito melhor jogar em primeira pessoa Curtiu demais Céu, eu preciso aí Aqui na área 150 tinha lá, mano Tá Feio Ó, ó Ó o grão, ó o grão, ó o grão Ó o corte, ó o corte Ó, ó Eita porra, tá a chave Ó o fiquetão passando Ó o grão na lombada Aqui nós desenrola Vamos virar aqui já, mano Opa Nossa Nossa trampa é ali, ó Pra nós fechar o milzinho Pra próxima moto Vamos ver qual que nós tava soltando Opa Nossa Arregaçou, rapaziada Vamos fazer uma volta aqui Ô, 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 ô Nossa entrega Bora, 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 bora Isso é louco Tá chave demais assim Primeira pessoa XRE, mano Isso aqui vai ter vídeo, hein Opa, pra onde eu tô indo Vamos tentar dar um grau E cortar e tudo junto Calma aí, vamos virar aqui, né Vou pegar o grau Calma aí Acelera Vamos treinar, vamos treinar Não tô conseguindo Opa, nossa entrega é pra lá, mano Tô indo pro lado errado Mas bora aqui, ó A entrega bem ali Eu passei por ela e não vi Na 150 eu tava conseguindo fazer isso, mano Dar grau, cortar e acelerar Aqui eu não tô conseguindo Não sei se vai ficar em primeira pessoa Deu uma bugada agora Vamos entregar mais uma pessoinha Ó, ó, ó Ô, louco Consegui, rapaziada Pouquinho, mas foi Eita, polícia ali Opa, polícia Meia volta aqui Mas passar ali é moeado Isso realmente é muito Sem placa Então que os caras gostam Opa, quase que eu caio Final da ruazinha aqui Nós já Trampar de mototáxi Ó, grau, grau, grau O louco O louco Vai bater Nossa Nossa Nossa, vir maria Pra surraço Vamos pegar aqui O nosso passageiro Nossa loirona Cortar Cortar Daquelas pilhas Peguei o passageiro Vou trocar de câmera aqui Peguei Não dá um grau assim, rapaziada Que bagulho Tá louco, ó Cê é louco Cabe ele não tirando Cabe ele não tirando Cabe ele não tirando Cabe abaixando o jogo Pronto Fui descuindo tirado Com sucesso Agora vamos trocar a câmera aqui Olha o grau Nossa, rapaziada Lombado muito rápido Eu nem esclamo outro bate Eu nem esclamo outro bate, mano Ainda não reparei, mano Mas essa aqui tá correndo Bem mais que a outra, mano Ah, 300, né? 50 Essa aqui acho que chega 100zão, hein Vamos passar mais devagar Na lomba Caralho, não caí Não caí com a loirona, né Porque é ruim Aí eu perco o cliente Virar aqui Essa aqui acho que deve Bater 100zão Bater 100zão fácil A outra chega a 80 Que tava morrendo Esse bagulho de Esse bagulho de inclinação, mano Do celular Tá do que na setinha, mano Do que na setinha, mano Depois que eu fui Eu não tenho feito isso antes Antes Mas Já vamos Achar Tá Mas vira no grau já, ó Aqui, ó Vamos deixar ela aqui, né Beleza, pá E é isso, mano Então, rapaziada Vai se inscrevendo no canal E deixa seu like, mano Se você não for inscrito Se inscreve aí E ativa o sininho Tem que ativar o sininho Se não ativar o sininho Não conta, mano Pro YouTube eu te avisar Que tem vídeo todo dia E vai deixando seu like também, né Que coisas que contribuem Pro YouTube te mandar A notificação Fechou? XR agora tá a chave Daquele jeito sem placa Passe, retrovisor E rapaziada logo Começou trazendo mais vídeo aí Com essa belezinha aqui Fechou? Tamo junto Valeu